Frase do dia. Vai falar de fé, hein? De montanhas. Vai lá, pode soltar. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. É um provérbio chinês. Olha que legal. E é verdade, né? Em cima do grande provérbio de mover montanhas, a força, a fé que move montanhas, ela tem que começar. E o homem que tem fé, por vezes, começa com as pequenas pedrinhas. E quando você menos der conta, quando você menos perceber, você já moveu a montanha inteira. Então, para se mover grandes montanhas, começa pelas pequenas pedras. Para você realizar seu grande sonho, começa com as pedras pequenininhas. Para você solucionar um problema que, de repente, está assolando aí a sua vida, começa pelas pedras pequenininhas. E vai acontecer de você mover a montanha. É assim que a fé se faz. A fé começa nas pequenas coisas, acreditando. Quando você menos percebe, a sua fé é tão poderosa, que está movendo as grandes rochas. Que está movendo as grandes montanhas. A fé é uma prática diária. Todo dia você tem que ter fé. Você acordar de manhã já é um propósito de fé. Você levantar, encontrar com a sua família já é um propósito de fé. Você ir trabalhar é um propósito de fé. Tem que ter fé. Fé é o que nos move. Se fé move as montanhas, é a fé que nos move também. Comece com as pequenas pedras e uma hora ou outra você vai perceber que você já moveu a montanha inteira. Tenha fé. Tenha fé na vida. Tenha fé no seu caminhar. Frases do dia, programa Piracicaba, agora.